O som da trombeta Jesus voltará Ninguém sabe se ele olha Mas os sinais afirmam que eles vêm Afirmar que estão agindo A Eva está morto Até a gente esperar Aquele que por ele foi tocado E se guiado e se preparado De repente o que está de olhos Seja amarecerá Ele vem pra buscar a sua noite Ele vem pra matar a sua igreja Ele vem se me pare e você Agora esse é o venta vai tocar Revolta a comerá, nos levará Para o céu que mostra onde vou chamar E a coroa de vitória nos encerrará E o poder do novo canto E o mundo glória no céu vai cantar E o poder do novo canto E o spy rocha os cairos E a coroa de vitória nos encerrará E o poder do novo canto E o poder do novo canto E o mundo é esse anyway E a carnes glamour E a carnes glamour E a carnes今日 Bem alto Ninguém sabe o dia e nem a hora Mas o final da última que ele vem A promessa escomende O arrebatamento Apertecerá Aquele que por ele foi tocado E dos diálogos se preparado De repente o que está de olhos Desaparecerá Ele vem Pra buscar a sua noiva Ele vem Pra levantar a sua igreja Ele vem Se me fale por você Agora a sua vida vai tocar E você fluirá O levará Para o seu final Onde forramar E a faroa de vitória Donde você estará E junto dele O novo castigo E o carácter O que eu vou acertar E no será E o céu O que eu vou cantar E o céu 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 E eu vou cantar Ter um novo cantinho de floresta, eu vou cantar E esperar, eu vou cantar Santo é o Senhor Jeová Ele vem Jeová Aplausos para o Kaique